E aí pessoal nesse vídeo aqui vou estar mostrando Mostrando não Vou aproveitar também pessoal Já pegar a memória dele Colocando esse outro notebook que eu tenho aqui Que é aquele lado onde ficou a tela E aí 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 Tô guardando novamente o parafuso aqui pessoal Que a ideia É Utilizar ele no monitor Porque a tela danificou Então se comprar o monitor vai dar para usar ainda Vamos ver se vai funcionar pessoal E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, tá funcionando? A antena funcionou certinho. O outro que tava aqui não tava funcionando, tava com problema. Então, resultado é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Até a próxima.